Mochila Tática Militar Camuflada Uma mochila impermeável ideal para acampar, viajar e até para o trabalho. Possui vários compartimentos e capacidade de 30 litros. Presilhas externas para fixação de equipamentos. Compatível com refil de hidratação de até 1 litro. Alças removíveis. Zíperes duplos reforçados. Modelo ergonômico com cintos de fixação na cintura e no tórax. Material de alto padrão, impermeável e confeccionado em poliéster. Compacta, prática e com grande capacidade de armazenamento. Em 5 cores diferentes para escolher. Mochila Tática Militar Camuflada. Disponível na Tock Shop.